Olá família do canal, hoje é um vídeo um pouco diferente a pedido por vocês, que é como fazer a lei da atração, se você não participou da votação, fica de olho na nossa comunidade aqui do canal, eu sempre posto o tipo de vídeo que vocês gostariam de assistir, além disso ver as nossas edições e a rotina do canal, para a gente ficar ainda mais próximo um do outro, por isso não deixe de participar, é muito importante que você participe com a gente, se você deseja utilizar a lei da atração, para atrair dinheiro, eu vou deixar no link aqui na descrição, um material especial para você, então dá uma clicada aqui abaixo no link da descrição, para você conferir, mas a lei da atração, o que realmente ela é? Simplificando de uma maneira bem rápida e fácil para você entender, é basicamente você atrair tudo o que você pensa, o seu modo de agir, por isso quando eu falo para ter fé, e não perder a esperança nas suas orações, já estamos aplicando a lei da atração nessas orações, mas existem alguns passos que podem ser feitos para fazer a lei da atração funcionar melhor, e você utilizar ela em seu benefício, primeira coisa que você deverá fazer, é essencial, é você escrever em um papel, todos os seus sonhos, e tudo que você deseja realizar na sua vida, escreva no papel detalhadamente, sentindo como seria viver essa experiência, planejando o seu futuro, sempre pensando como que você queria estar daqui para uns anos na frente, se tiver como você colocar imagem, você pode imprimir essas imagens, do paraíso que você quer morar, a sua casa do futuro, sempre assim, sempre pensando em tudo melhor, e sempre pensando positivo, você pega, vai colocar nessa folha que você está escrevendo, essas imagens, para você poder imaginar como que sua vida vai ser no futuro, lembre-se que a lei da atração, é quanto mais intenso você for, mais você está imaginando, mais você pensando naquilo, você vai estar atraindo mais para você, então seja intenso, sinta, sinta com vontade, com muita força, já esteja vivendo aquele momento, mesmo que você ainda não tenha, mas você precisa sentir esse momento, inclusive, existe uma história da lei da atração muito famosa, e é que você precisa saber, e precisa aplicar para a sua vida, tinha um homem, por volta dos seus 25 anos, ele não tinha muito dinheiro, ele vivia trabalhando, trabalhava duro demais, mas no final das contas, ele não tinha dinheiro para fazer nada, e ele vivia reclamando da sua vida, ele estava cansado dessa sua vida, ele não aguentava mais viver desse jeito, aí um certo dia, de cansado, cansado de reclamar, e pensar sempre em negativo, ele pensou em trocar as palavras, ele pensou em mudar sua rotina, pensou em sempre pensar em positivo, em vez da pessoa, às vezes, chamar para ele, ô amigo, vamos sair hoje, ele fala, ai, eu não posso, eu estou sem dinheiro, dessa forma, ele já estava dizendo para o mundo que ele não tinha dinheiro, então ele começou a inverter, ele começou a responder, ah, hoje eu estou cansado, eu trabalhei muito, vamos combinar um outro dia, assim, ele estava fazendo o que? Mesmo ele estava sem dinheiro, porém, ele não estava afirmando para o mundo que ele estava sem dinheiro, ele estava falando que trabalhei muito, então, se eu trabalhei muito, eu vou ser recompensado no futuro, ele começou a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua energia começou a transformar, e assim, além disso, ele, depois disso, ele pegou uma nota de dois reais, e ele colocou vários zeros nessa nota, ele escreveu vários zeros, transformando ela em duzentos mil reais, e ele colocou no seu teto, colocando ela em cima no seu teto, sempre antes de dormir, ele imaginava que ele tinha duzentos mil reais, que esse era o dinheiro que ele queria ter na sua conta, que esse seria o dinheiro para a sua vida, o tempo foi passando, e a sua vida foi mudando, porque ele começou a mudar a sua forma de agir, ele foi mudando o seu pensamento, ele parou de ser negativo, ele parou de dizer que não tinha dinheiro para o mundo, ele sempre pensava positivo, o mais difícil que sua vida estava sendo naquele momento, e ele sempre pensava para frente, ele não pensava negativo de jeito nenhum, e que a vida começou a dar mais oportunidades para ele, acabou surgindo um emprego muito bom para ele, um emprego que ele começava a ganhar bem mais, e com menos esforço, e o tempo foi passando, ele chegava na sua casa toda noite, olhava para o teto, e via aquela nota, toda noite ele fazia isso, toda noite ele sentia aquele dinheiro para ele, ele se imaginava tendo aquele dinheiro na conta, afinal, antes de dormir, ele já estava olhando para aquela nota, ele já estava olhando para duzentos mil reais, ele não via dois reais, ele via os seus duzentos mil reais, e os anos foram se passando, a vida dele foi melhorando, melhorando, em cinco anos, ele conseguiu obter os seus duzentos mil reais na sua conta, é claro que isso foi tempo, ele trabalhou, mas ele pensando positivo, ele atraindo, ele atraiu para o seu futuro, a lei da atração, ela funciona dessa forma, você vai atrair para você no futuro, isso não significa que vai mudar de um dia para o outro, mas você já começando a mudar as suas ações, já começa a mudar toda a sua vida, você está mudando a sua trajetória, e ele sentiu aquele dinheiro, ele sentiu que ele conseguiria ter aqueles duzentos mil, afinal, ele se imaginou com aquilo, ele via todos os dias aquele dinheiro, antes de dormir, ele imaginava, ele sonhava, ele sentia, isso é o poder da atração, você tem que pensar positivo, você tem que sentir ele, você tem que sentir a energia, você tem que vivenciar, mesmo você não estendendo o momento, vivencie aquele momento, sinta que você pode fazer isso, que é essencial para você, então sempre fala, eu consigo, eu posso, eu quero, eu sou merecedor, falando dessas palavras, você está afirmando para o universo, que você pode, você merece, você sim é merecedor daquilo, e você tem que aguardar, você continua fazendo, mas você não pode jogar ao vento palavras negativas, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, essas palavras, só vai tirar de você, tudo que está para vir para você, então nunca pense nessas palavras, seja sempre positivo, mais difícil que tiver a sua vida, pense positivo, não fale, eu não tenho dinheiro, mude, fala, eu não posso hoje, estou cansado, pelo menos, não fale que não tem dinheiro, porque você já está traindo que você não tem dinheiro, então nunca vai ter dinheiro dessa forma, então sempre mude essas duas palavras, porque a palavra, ela tem o poder, e é isso que a lei da atração funciona, você tem que sentir, você tem que atrair isso para você, então pense nessas palavras, então faça como ele nessa história, visualize o seu futuro, sinta como se estivesse vivendo aquilo, e o mais importante de tudo, agradeça, pois você está atraindo as energias positivas, então você pode criar, desenhar no papel, desenhar sua casa, existe várias histórias de lei de atração, que eu posso estar trazendo aqui para o canal, se vocês gostarem desse assunto, então gente, a lei da atração é extremamente poderosa, ela funciona nessa base, e se vocês quiserem mais vídeos, comentem aqui abaixo, fiquem na paz de Deus, e até o nosso próximo vídeo.